RKA4JL Olá! Sejam bem-vindos a mais uma videoaula da Kena Academy Brasil. Nesta aula, vamos conversar e discutir sobre a micção. O que é a micção? Micção é a emissão da urina e esvaziamento da bexiga. Você sabia que nós podemos controlar a micção? Como acontece esse controle? Os rins produzem a urina constantemente. A urina vai para a bexiga, onde será armazenada. A parte mais baixa da bexiga é rodeada pelo esfínter urinário, um músculo que permanece contraído para manter fechado o canal que transporta a urina para o exterior do nosso corpo. Quando nós decidimos urinar, o músculo do esfínter relaxa e deixa a urina passar pela uretra. Caso decidimos não urinar, acontece o oposto. Aqui nós temos a imagem de uma bexiga. Neste momento, não preciso que vocês decorem todos os nomes de todas as estruturas. Eu usei esta imagem para mostrar o esfínter, que é um músculo importante para esta aula. E para encerrar a aula, eu quero mostrar para vocês este esquema do processo de micção. Na primeira fase deste processo, nós temos o preenchimento da bexiga, onde o músculo dela está relaxado e o esfínter da uretra contraído. A segunda fase é quando temos a primeira sensação. É quando a bexiga está cheia pela metade e nós temos o desejo voluntário da micção. Nós conseguimos inibi-lo até o momento apropriado. Na terceira fase, nós finalmente sentimos a necessidade de urinar. E na quarta fase, nós realizamos a micção. O músculo da bexiga se contrai para empurrar a urina para fora. O músculo do assoalho pélvico relaxa e nós liberamos a urina. Bom, isso é tudo para esta aula de micção. Até a próxima!